Muito bom dia, porque hoje temos entrevistada, vou começar dando bom dia para ela, Dani Alves, ex-meia da Seleção Brasileira, está à frente do Sub-20 do América, está aqui comendo pão de queijo comigo em Minas Gerais. Muito bom dia para vocês, seja bem-vinda! Bom dia, menina, sempre um prazer estar jogando junto com vocês, né? Vem aqui tricotar, é sempre bom. Mulher que gosta de falar e falar de futebol é sempre prazeroso. Muito bom! Lu, bom dia para você que não está mais em Minas Gerais, está com inveja do meu pão de queijo hoje aqui de manhã. Seja bem-vinda, Lu. Oi, Ara, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu estou com uma invejinha, assim, viu? Já voltei para São Paulo, gostaria de um pão de queijo, mas aquele pão de queijo raiz, né? Porque aqui em São Paulo a gente não encontra o mesmo pão de queijo de Minas. Mas tá bom, a gente mantém a mineridade aqui com você, com a Dani também. Aliás, se a gente vai falar de Olimpíada, trouxemos a pessoa certa. Essa mulher aqui, gente, tem duas medalhas olímpicas, duas medalhas de prata, então não tem ninguém mais qualificada para falar sobre esse assunto. Além da reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro, chegamos a uma fase decisiva, muitas definições estão por acontecer. Opa, tá tão intenso esse programa que minha câmera até caiu aqui, ó. É, gente, a gente até... É muita emoção para estar vendo. É muita emoção, muita empolgação. Começamos bem. É isso aí, segundou e temos uma semana linda aí pela frente. É isso. Ju, a Ju é a mulher dos aviões, que sempre ele tá passando um avião ali perto. Quem será, Ju, que o Arthur vai colocar nesse avião dele para levar para Paris, para fazer essa convocação final? E falando um pouquinho dessa expectativa, dessa lista, né, Ju? E também um pouquinho de qual é a sua manchete aí para o dia. Bom dia. É isso. Bom dia. Bom dia, Yara. Bom dia, Lu. Bom dia, Dani. Obrigada por nos atender mais uma vez aqui no Joga Junto. Está todo mundo ligado com a gente. Pois bem, eu também quero saber quem ele vai colocar nesse avião. Todos nós querem saber, porque a lista é vasta. Tem muitas jogadoras aí qualificadas para ir para Paris. Mas acredito que ele vai deixar esse mistério até o último ali para colocar essas jogadoras dentro desse avião rumo a Paris. E a minha manchete fica para o Santos, né, que infelizmente a sereia da Vila Belmiro, que está amargando na zona de rebaixamento, perdeu para a ferroviária nesse último final de semana. E a situação é muito crítica. Vamos aproveitar aqui, já vamos falar de seleção brasileira. Nosso Thiago Braga, diretor, editor aqui do programa, já fez uma arte, porque o Arthur estreia em 2023 diante do Canadá lá em Montreal, 1x0. Retrospecto de Arthur Elias aqui para a gente na tela, para a gente acompanhar aí, que são 15 jogos, 10 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, 34 gols marcados, 11 sofridos. Dani, o que esperar dessa convocação que está batendo aí na porta? A gente sabe que é uma lista reduzida. O que você, como treinadora, que está à frente do América Mineiro, de reconstrução, no Sub-20, a gente sabe que temos jovens, por exemplo, como o Tassiane, que está ganhando espaço na seleção. Como montar? A gente tem Marta e Cristiane, que trazem essa experiência. Como você montaria a sua seleção, o seu time de convocadas para Paris 2024? A gente já coloca a lenha na fogueira. Bom dia, já começa assim. Ótimo. Olha, conhecendo o Arthur, como a gente dividiu o clube há muito tempo, acompanho bastante o trabalho dele de perto, e na seleção a gente sabe que é muito mais complicada porque você não está com as atletas diariamente, só em períodos de data FIFA, né? Então, você tem que selecionar as mais prontas e principalmente aquelas que conseguem efetuar mais de uma posição. Isso facilita muito para nós quando o atleta é versátil e ele tem bastante meninas versáteis no elenco, principalmente as que ele já trabalhou, que ele fez isso, né? Ele tem esse costume também de fazer as meninas jogarem em várias posições. Um exemplo é Yasmin. A Yasmin já jogou de lateral, de zagueira, avança. Tamires, meia, meia atacante, lateral esquerda. Então, essas atletas têm uma vantagem na lista, porque como são poucos nomes, você prioriza aquelas que vão suprir mais posições. E é muito bom ter a renovação. Você vê, são meninas jovens que mesclam com as experiências, que é a Cris e a Marta, né? A Cris retornando ali, mostrando, né? A Cris seguiu fazendo muitos gols nas competições. O ano passado, então, ela sabe hoje muito mais o caminho do gol. Hoje, com a experiência, ela encurta bastante esse campo. E é uma experiência, né? Então, eu creio que ele vai mesclar com essas meninas que têm uma bagagem a disputar outras competições importantes, como a Olimpíada, que vai ser agora, e mundial, que conta muito. Então, creio que ele vai priorizar essas meninas que têm versatilidade ali em Incão. Ju e Lu, perguntas aí? Manda em Brásio. Bom, eu ia, na verdade, eu ia fazer um comentário dentro disso que a Dani está falando, porque, para mim, ela tocou no ponto crucial. Essa lista do Arthur vai ter 18 nomes, né? É uma lista muito restrita, vai só afunilando. É muito difícil você fechar uma lista com tão poucas jogadoras. E, para mim, a questão da versatilidade vai ser o que, de fato, ele vai levar mais em consideração, além, claro, da qualidade técnica, né? Tem algumas jogadoras que já estão em um estágio mais avançado, que vêm tendo muitas convocações, e dificilmente vão ficar fora. A gente tem Antônia, Adriana, Duda Sampaio, Gabi Portilho, por exemplo. Mas, para mim, essas atletas que apresentam a característica de uma versatilidade maior, que podem jogar em duas ou mais posições, jogando em três posições, vão sair na frente. No gol, por exemplo, a gente já tem uma grande dúvida, né? Tem a Lorena, que hoje é titular da seleção, mas foi uma posição que vem mudando ao longo do tempo. A Letícia se machucou do Corinthians, tem a Lorena também. Então, para mim, é uma posição muito aberta. Então, pergunto para a Dani. Dani, tem uma posição que você acha que está mais aberta agora, que a disputa vai ser maior nesta reta final agora, já com a lista final batendo a nossa porta? Olha, é uma... O gol, eu acho que é a mais complicada. Por quê? Você vai optar em levar duas ou três goleiras. Aí você já diminui ainda mais as atletas de linha. E aí vai priorizar ainda mais aquelas que fazem mais posições, né? Porque se você levar duas goleiras, de repente acontece alguma coisa com uma, você fica descoberto. Então, eu creio que ele deva convocar três. Vão sobrar 15 para a linha, né? Eu acho que aberto ali, eu acho que fica mais o meio campo, né? Que a gente sabe que a Duda Sampaio vai e está fazendo muito bem o papel ali, tanto de primeira volante quanto de segunda volante. Ela tem muita qualidade, é ambidestra, muito inteligente para jogar. E eu acho que ali vai faltar uma peça ali com ela, de pensante também. Ela vai avançar mais um pouquinho, vai precisar uma que contenha mais. Se ela ficar mais atrás ali, vai ter que outra ser muito bem ali para cobrir, né? Porque a Duda também avança, ela faz muito bem ali à frente da área também, finaliza muito bem, é muito importante. Eu falo com propriedade, porque eu fiz vários gols assim de longa distância. no feminino conta muito. Então, eu acho que além do gol, eu acho que o meio campo ali é uma posição que ele vai quebrar a cabeça também. Ju? O Dani, pegando esses últimos recortes, desses jogos amistosos, diante da Jamaica, eu vi que, como você já bem destacou, e trouxe também na pergunta da Lu, sobre esses nomes. Eu concordo com você também, referente às goleiras. Eu acho que ali jogadoras de linha já está meio que bem assertivo para o Arthur Elias, para Paris. Só que esse recorte desses amistosos aqui no Brasil, você vê que já é um parâmetro até mesmo de algumas atletas que, eu vou citar algumas que não esteve, por exemplo, que poderia estar a Aline Gomes, que vem de lesão, está lesionada. Ela que teve oportunidade também com o Arthur Elias. Jogadoras mais jovens, a ser mescladas com jogadoras veteranas. Tem a Cris, a Marta. A Marta que entrou, inclusive, no andamento dos jogos, não foi titular absoluta. Eu acho que isso também foi um ponto legal, porque ele colocou ela mais centralizada, e não jogando de beirada, como jogava com a Pia. Então, você vê que esses últimos recortes é já um parâmetro a ver para a Paris, e como fica essas jogadoras mais jovens, até mesmo se tratando com a Marta, e jogando centralizado, como ele utilizou nesses últimos amistosos? Olha, em relação à Aline, eu acho que a lesão dela prejudicou dele poder vê-la mais, porque esses amistosos, principalmente esses dois últimos, que foi no Nordeste, serviu mais para ele visualizar as atletas, principalmente as daqui, no Campeonato Brasileiro. Então, até para sanar qualquer dúvida, e está ali atuando, tanto que ele mescla bastante as duas equipes nos dois jogos. Então, isso foi importante. A Aline, eu acho que se prejudicou pela lesão, que com certeza ela não quis se lesionar, mas você acabou de dizer, é uma atleta jovem, e tem mais oportunidade para frente. O Arthur é a primeira competição de grande expressão que ele vai participar, que é uma Olimpíada. E com certeza ele vai brigar pela medalha. Ele é extremamente competitivo, e é isso que é importante. A gente precisa desse espírito vencedor e temos qualidade. E ele quer aproveitar ainda a presença de Marta e Cristiane. Traz a Marta para o meio, nós sabemos que o tempo avança e a gente vai perdendo algumas qualidades. Ela era muito veloz. Hoje já não tem essa velocidade, até porque as outras seleções também renovaram e são muito mais rápidas. Então ele traz essa experiência dela e essa qualidade para dentro, como tem a Portilho, que é muito rápida, a Adriana, que é muito rápida e habilidosa. Ela pode servir melhor essas atletas e vindo com a finalização, que ela tem essa experiência, de vir de trás e visualizar o jogo melhor. Não precisar estar usando velocidade e sim a qualidade que ela tem com a bola nos pés. Colocando essas atletas na cara do gol ou jogando na beirada para essas atletas e avançando para o cruzamento para trás e ela chegar finalizando. Tem essa qualidade também. Fez gols recentemente dessa forma. Então acho que ele vai tirar o melhor dessas atletas e é óbvio que ele, como é uma grande competição, ele vai tentar trazer as que ele mais conhece, que ele já sabe bem a qualidade para poder utilizar melhor numa competição que é extremamente importante e querendo ou não a gente sempre coloca esperanças. Ninguém vai pensar que ele acabou de chegar a um trabalho novo. Não, ele é um treinador vencedor e por isso teve essa oportunidade e foi chamado. Ele conhece muito bem as atletas, principalmente as que estão aqui no país. Então ele vai usar essa experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem e é muito competitivo. Ele com certeza vai montar a equipe da melhor forma para poder almejar uma medalha, com certeza. Tá, mas vamos lá ser mais enfático, por exemplo. Quando a gente fala do gol ali, depois da saída da Letícia, que está lesionada, aí a gente tem a própria Lorena, mas a gente tem... A gente trouxe aqui a entrevista da... Da Lele... Não, da Lele não, gente. Estou fazendo confusão aqui. A gente trouxe a entrevista da... Quem que a gente falou aqui que a gente trouxe aqui para o programa, Lu? Da Lele, a gente trouxe. Você gravou com ela, não foi? A Lele não é mesmo? Você gravou com ela e a gente exibiu no programa. Ah, isso mesmo. Isso mesmo, gente. Estou fazendo confusão. E aí, quando a gente fala, nós estamos pensando aí, Ferroviária, a gente fala de Luciana. Você acha que é um momento, uma Luciana que já lutou tanto tempo? Porque a gente sabe que ela sempre chega ali e bate na trave, né? Que acaba chegando na reta final e ela fica de fora. Quem você tiraria... Você tiraria... Depois eu vou perguntar das meninas. Levando, pensando aí, numa consideração de três goleiras aí. Quem você colocaria nessa sua lista, pensando que, para mim, a Lorena já é a titular. Temos agora... Podemos bater na tecla que ela é a número um do gol da seleção? Não podemos bater, né? Porque, principalmente, na posição que eu ocupo. Vai muito dos treinamentos, de como ela vai estar, de como as outras estarão. E eu acho hoje, Dani falando, eu acho que pensando num cenário ideal, juntando experiência, né? E altura que, querendo ou não, conta, eu acho que hoje, na lista, eu acho que estaria a Lorena, a Tainá, né? Que ele conhece muito bem, trabalhou muitos anos com ele e foi muito bom essa renovação de Ares para ela, né? Vindo para Capu América. E a Luciana, né? E a própria Luciana, porque é uma experiência no gol, já jogou outras competições. Então, eu acho que ele deve manter essas meninas, até porque a Barbieri é nova, é jovem também, que ele chegou a levar. Eu não me recordo de outro... A Natasha foi por último agora, né? Teve a experiência e até atuou. Então, mas... Não, eu estava falando, estava interrompendo, Dani. Da Kemely, goleira do Corinthians também, que acabou ela, que a gente trouxe uma entrevista aqui. E ela falando que ainda sonhava, porque ela já jogou com a Artur e acabou sendo convocada também nesse ciclo a Artur Elia. Então, por isso que, assim, existe uma expectativa de ambas as partes, só para enterar que não era a Lelê. A Lelê estava lesionada e ela está no lugar da Lelê no gol do Corinthians. Vamos lá. Sim, e tem que ter, né? Se qualquer atleta que esteja atuando, tem que ter a esperança, tem que almejar mesmo estar na lista, participar, principalmente se já tenha sido testado. O treinador conhece o trabalho de perto. Mas eu acho que juntando, né, essa primeira atuação dele em uma grande competição, que todo mundo vai estar voltado os olhos para lá, eu acho que ele vai optar por essa experiência, né? Tipo, a Lorena vem muito bem, muito segura no gol. A Tainá também evoluiu bastante, né? Vindo para cá, para o América, está defendendo muito bem o manto e o gol do América. E a da Ferroviária, a Luciana, está muito bem também, né? Ela é segura. Ela é segura. Então, eu acho que ele vai optar, junto com o treinador de goleiras ali, por essas opções, né? Da altura, a experiência, a segurança, que é muito importante no gol. Todo bom time começa com uma boa goleira, né? Isso é inegável. E tem que ter mesmo. Todas as atletas que já passaram por essa lista têm que estar atentas, ligadas no dia, para ver se o seu nome está lá. Tem que ter esperança, né? Se não está jogando, por quê? É, a Tainá, lembrando, conhece ele, conhece muito bem o trabalho dela, né? Então, a gente vai lembrando essa listinha aqui de ex-corintianas aí, ao longo de todo o processo. E, Lu, Ju, quando a gente monta essa lista e a gente tem algumas dúvidas, dúvidas eu acredito que sejam só para nós, seres humanos mortais, neste momento. Eu acredito que o Arthur já tem isso, Lu, essa listinha pronta para chegar na hora da convocação. Na data de hoje, não dá para ter dúvida mais. Ou dá? Será? Eu acho que ele ainda tem, viu? Porque a gente viu as declarações recentes dele, ele falou, olha, esses últimos amistosos foram muito importantes, estamos muito próximos. Mas, ainda há uma abertura. Eu acho que ele ainda tem algumas dúvidas ali no meio de campo, ele teve alguns probleminhas com algumas jogadoras no meio de campo, Ari Borges se lesionou, Angelina também se recuperando de lesão, a Luana com um problema de saúde. Eu acho que é um setor ali, como a Dani colocou, eu concordo com ela, acho que ele ainda tem uma pulguinha atrás da orelha, quem que eu posso encaixar, quem que pode desempenhar mais funções sobre essa versatilidade que a gente estava falando, até porque é uma necessidade, não só por ele ter poucas possibilidades de convocação, são 18 jogadoras, mas também pelo estilo de jogo que ele gosta e que ele quer que a seleção desempenhe em campo. No gol, por exemplo, para mim, a Lorena, eu já acho que ela está garantida, hein, gente? Se nada fugir muito do script aí, eu acho que a Lorena vai, vai para as Olimpíadas. Não está com o passaporte carimbado, vai, mas para mim está encaminhada. Agora, ele fez muitos testes, né, Yara? Ele convocou quase 50 jogadoras neste período em que ele está à frente da seleção brasileira. E era o que ele tinha que fazer mesmo, né, porque ele estava entrando ali, tinha que conhecer as jogadoras, dar oportunidades, fazer testes. Então, tem muita gente que ele observou. Então, eu acho que ainda assim, só goleiras estava pegando aqui, ó, ele chamou, fazendo umas contas muito rápidas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove goleiras ele chamou. Letícia, Luciana, Camila, Kemely, Amanda, Barbieri, Lorena, Tainá, Natasha. Então, olha quantas ele teve que observar numa única posição. Então, para mim, ainda tem algumas aberturas aí, sim. Olha, então, vamos lá, pensando, o Brasil está no Grupo C, estreia dia 25 diante da Nigéria, e é um grupo formado também por Japão e Espanha. Espanha atual campeã mundial, Dani, a gente sabe, a gente viu também na Champions League o Barcelona vencendo, tendo vários nomes da seleção espanhola. Montar uma seleção brasileira é um estilo de jogo que você pensa diferente para cada seleção que vamos enfrentar, é manter o estilo de seleção brasileira para esses duelos, porque é fundamental, principalmente depois do que a gente viu na Copa do Mundo na Austrália, que o Brasil saia bem nesse primeiro momento, para retomar aquela confiança do brasileiro pensando em seleção brasileira feminina. Olha, você acabou de falar o grupo e são escolas diferentes, então você tem que montar um esquema para cada escola. O Barcelona, a Espanha, ela gosta muito de ter a bola no pé, é muito topo. Então não tem problema não. Exatamente. Gosta muito de toque de bola, de ter a bola no pé envolver o adversário. O Japão, a mesma coisa, elas parecem que tem imã, elas sabem onde uma e as outras estão. Já a africana, a Nigéria, elas são muito mais físico, usa muito corpo, tromba demais, velocidade, então para cada jogo vai ser um sistema diferente. Talvez não mude peças, mas vai ser cada jogo, é uma forma diferente de você entrar, uma atenção diferente que você tem que ter. E principalmente é pontuar. Eu gosto muito, quando eu era atleta, de pegar o grupo já difícil. Por quê? Você já vai se preparando para a final. Se você entra na competição almejando o título, você tem que jogar uma final a cada jogo. Você vai ter que passar aquilo, aquela dificuldade a cada jogo. E quando você pega uma fase de grupos, um grupo forte, você já vai sendo preparada para aquela final. Quando você pega um grupo mais fraco, você acaba sofrendo no mata-mata. Então a casca não fica tão grossa. Então eu acho que esse foi o diferencial da nossa época, 2004 e 2008, de chegar à final. A gente pegou grupos muito fortes, então exigiu muito da gente. E aí a gente foi sempre bem preparada para cada jogo, para cada fase. Então eu acho importante. E cada jogo vai ser uma escola diferente. Ele vai se preparar, ele estuda muito, ele analisa bastante, que isso é importante, para saber que forma vai atuar, qual atleta melhor posição, Tamiris, se for, vai de lateral ou vai de meia nesse jogo. Então essas coisas contam muito. Lu, concorda? Lu, concorda? Posso fazer uma pergunta para a Dani? Quer um grupo facinho no início? Quer um grupo facinho no início? Ou você já quer pegar a pedreira, Lu? E depois já emenda a sua pergunta? Olha, honestamente, eu vou ser sincera, eu preferi um grupo um pouquinho mais fácil, viu? Porque eu achei esse grupo assim, uma pedreira, grupo da morte. Se a gente pegar, tem a Espanha, que vive um momento mágico no futebol, não só na seleção, mas estruturalmente, de uma forma muito mais ampla. O Barcelona fazendo o que vem fazendo, campeão da Liga dos Campeões, seleção é a campeã mundial. Enfim, todos os setores, a Espanha vem dominando até pelo estilo de jogo. A gente tem um Japão, que embora o Brasil tenha enfrentado o Japão agora, com alguma frequência nos últimos jogos, e tenham sido duelos até equilibrados, fez uma grande Copa do Mundo, chegou a vencer a Espanha, teve a artilheira do Mundial, que foi a Miyazawa, então é uma seleção com uma escola muito interessante. E a Nigéria, que a Dani bem falou, é uma escola que também tem um trabalho muito sólido, uma seleção muito rápida, muito veloz, muito física, e que fez um ótimo papel na Copa do Mundo. Ela caiu para a Inglaterra, que foi a vice-campeã mundial, ainda assim, caiu nos pênaltis, depois de passar no grupo do Canadá. Então, são seleções muito fortes, e para mim, esse primeiro desafio que a gente vai ter contra a Nigéria, que é a estreia da seleção brasileira, vai ser muito importante. Desempenhar um bom papel neste primeiro jogo na estreia vai ser fundamental, porque depois a pedreira, tem Espanha, vai ser mais complicado. Mas eu queria perguntar para a Dani, Dani tem uma experiência muito larga em Jogos Olímpicos, disputou três, Sidney 2000, Atenas 2004, foi medalhista de prata, e Pequim 2008. Dani, você estava comentando que é melhor já pegar uma pedreira, para você ir ganhando casca, e ir crescendo ao longo da competição. Mas a gente sabe que os Jogos Olímpicos são competições muito diferentes, que envolvem questões emocionais, os países, tudo isso. Tem uma estratégia, tem uma chave, tem um segredo, para que a seleção consiga ir mais longe. E por que você acha que a gente não conseguiu, apesar de termos jogadoras com muita qualidade, a gente não conseguiu ter um desempenho, como a geração de você teve naqueles tempos? Primeiro, eu acho que o diferencial é que a gente, me coloco já como atleta, o futebol, ele começa... Sempre será. O futebol, ele começa antes da abertura, geralmente, como não tem aonde é a Vila Olímpica, não sei se isso irá mudar, creio que não, não tem campo suficiente, então você acaba ficando em outra sede, não fica ali na Vila Olímpica, onde estão todos os atletas, onde acontece a magia, você encontra todo mundo. Eu acho que isso acaba dispersando um pouquinho. Como o futebol, ele tem que começar antes, para poder terminar no prazo, fica em um hotel, em um outro lugar, e isso você mantém a concentração e o foco, porque quando você está na Vila Olímpica, é muito mágico, você encontra todos os atletas, são todos iguais, independente de quem seja. Eu encontrei Messi, Riquelme, Masquerano, Ronaldinho Gaúcho, na Vila Olímpica, então fica andando lá, e você encontra, e acaba dispersando um pouco do foco. Mas como começa-se antes, eu acho que você mantém. A outra pergunta foi sobre... Por que você acha que a gente não conseguiu ter desempenhos nos últimos anos, como vocês tiveram? A nossa geração, a nossa seleção à época, o grande diferencial era o entrosamento. E isso é muito importante no jogo coletivo. Todas nós nos conhecíamos, eu não precisava olhar para ver onde estava a Maikinho, porque eu já sabia que ela estava lá, eu lançava a bola e sabia que ela estava lá. Jogar com Cristiane e Marta de extrema, e eu como qualidade batendo na bola, eu só colocava a bola no ponto futuro, próximo à linha de fundo, que eu sabia que com a velocidade que elas tinham, elas iam chegar primeiro que as defensoras, e já corria para a área. Então, o grande diferencial da geração que eu tive a oportunidade de participar e conquistar grandes coisas, foi o entrosamento. Por quê? Nós ficávamos mais tempo concentrada, nós ficávamos mais tempo treinando, que hoje não tem. Hoje você tem uma data FIFA, que é um período muito curto de treinamento, e que, querendo ou não, faz a diferença. Você convoca, seleciona meninas de outros países que têm outras funções nos seus clubes, e você tem que, em pouco tempo, adaptá-la ao seu estilo de jogo. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial. Nós tínhamos mais tempo de convocação, e com isso a gente tinha um grande entrosamento, que hoje tem essa dificuldade pelo período de convocação. É isso, galera. Vou aproveitar que a gente está falando do Grupo do Brasil, e a gente tem que lembrar que, nessa segunda-feira, saiu que o julgamento do Rubi Alas, pelo aquele beijo forçado, hermoso, vai acontecer agora em fevereiro de 2025. Então, a gente lembra isso que aconteceu na hora da premiação, ali que a Espanha saiu campeã. Então, a gente vai ter isso acontecendo, já sim, porque a gente vai pensar em um julgamento em fevereiro de 2025. O negócio aconteceu em 2023. E aí, só para reforçar no banco de réus, o ex-técnico da seleção feminina também, o Jorge Vidal, o ex-diretor esportivo, o Albert Luque, e o também responsável pelo marketing da seleção, o Rubem Rivera, que supostamente teriam pressionado a Hermoso a minimizar a importância desse beijo. Então, o julgamento será em São Fernando de Hernáres, no leste de Madrid, em fevereiro de 2025, Lu. Ju, chamou? Eu tenho uma pergunta para a Adelina, mas pode prosseguir, depois eu pergunto. Não, muito tardio, né? A gente viu como a seleção espanhola levou muito mal esse episódio, jogadoras tiveram que se posicionar de uma forma muito intensa, sofreram retaliações, o Rubiales teve uma postura péssima depois desse episódio. Eu acho que fica de lição, né, Yara, do quanto a gente ainda precisa evoluir nessa questão depois de tudo que aconteceu na Copa do Mundo, naquele momento, né, que era o momento mágico da premiação, em que elas estavam recebendo ali os louros, por tudo que elas conquistaram, vem um homem, um chefe, né, numa posição de hierarquia, e tem uma atitude dessa com uma jogadora. Foi um episódio lamentável, muito triste, no momento que era pra gente falar dos feitos da Espanha que fez uma grande Copa do Mundo, a gente teve que desviar o foco pra falar de um episódio tão lamentável de machismo que, infelizmente, ainda é muito comum. Então, que ele seja punido, né, de uma forma muito rigorosa, porque foi muito absurdo o que aconteceu. Não, é um absurdo, né? A gente pensa que aconteceu dia 20 de agosto de 2023, esse ato, né? Então, eles ainda estão na dúvida, da data de fevereiro que isso vai acontecer, pode acontecer de 3 a 19 de fevereiro do próximo ano. Ou seja, a gente vai ter uma Olimpíada ainda no meio disso, se isso está definido. Logicamente, eles não iam colocar, né? Agora, essa reta final, pensando em Olimpíada, mas já daria pra ter sido feito antes. Dani, você como jogadora, a gente sabe que a gente vive uma evolução muito grande, né? De coisas que antes se permitia, hoje a gente já não tem espaço pra esse tipo, né? Esse momento não é mais... A mulher assumiu um outro protagonismo. E por mais que incomodasse no passado, as coisas eram mais veladas. Hoje a gente tem a oportunidade, e mais apoio, e mais olhares, pra que a gente possa mostrar isso pro mundo. Mas ainda é uma luta muito grande, né, Dani? E eu quero a sua visão de como mulher, de todo esse episódio, e o que que traz lição também pra gente, né? Pensando que a gente tem uma Olimpíada pela frente, que a gente não tem uma seleção masculina classificada, seremos a seleção feminina, a responsável por representar o futebol brasileiro. Como que você, como atleta vencedora, com duas medalhas olímpicas, enxerga esse momento? Olha, é superimportante, porque hoje o futebol, ele tá sendo visto. A gente tá todo mundo vendo. E hoje é muito mais fácil falar. São várias mídias que acompanham. Então, não tem como passar despercebido hoje. Seja uma gestão mal feita, seja oferecer qualquer coisa pra equipe, pra que ela participe. Hoje não passa nada despercebido. Hoje a gente tem a forma de desplanar o nosso desconforto, o nosso descontentamento com algo que foi prometido e não foi cumprido. e isso fica muito grande hoje. Hoje isso se espalha e acaba tendo uma grande repercussão e ninguém quer estar nas mídias sociais negativas, principalmente os grandes clubes, os grandes diretores ou presidentes, enfim. Seleções, como é o caso aí, uma seleção que apresentou um futebol muito vistoso, chegou ao título merecidamente, apresentando um belo futebol, mas não foi esse o grande boom da mídia, e sim o acerto sofrido, o beijo dado ali na hora da premiação. Mas isso não vai ficar impune, né? Não ficou. Não ficou. Com o quê? O peso da mídia, o peso da fala do mundo, não foi só na Espanha, mas sim mundial. Então, isso que dá forças para quem sofrer algo, fale, porque vai ser uma repercussão grande. É isso. Diz aí, a Ju já tinha uma pergunta preparada, Ju? É isso, né? Só para enfatizar sobre esse caso do Rubiário, do Escohermoso, é bem que as meninas falaram, né? A Lu e a Dani. É inadmissível a gente vivenciar em 2000, nesse século, né? Esses episódios nojentos, e que sim, né? Seja esse ato agora, que seja um exemplo para os demais, para que não possa ser repetido. Isso é o mínimo, é o mínimo que pode acontecer. A pergunta é referente a uma suposição de trabalho, que é de Pia para Arthur Elias. A Dani havia falado sobre entrosamento, né? E isso me chamou muita atenção, até deu-se insight para essa pergunta. O Arthur Elias, que é um cara que conhece muito bem a modalidade, já era até cogitado a ser treinador da seleção brasileira, e quando a Pia veio para treinar a seleção brasileira, ela veio até pelo currículo dela, né? Campeã também com a sua seleção, conhecedora também da modalidade, conhece futebol feminino, só que muitas das vezes, o trabalho dela ficou aquém daquilo que poderia realmente ter sido dentro de campo, e a gente viu isso na última Copa, e ficou alguma coisa ali faltando, a gente viu algumas cornetas, e nesse aspecto do trabalho da Pia da última Copa, já puxando para essa Copa do Mundo, na Copa do Mundo que vai vir em 2026, agora não, se tratando das Olimpíadas, esse entrosamento, Dani, é vital para um conhecedor como o Arthur Elias, que já conhece muito bem as suas atletas, as atletas brasileiras, inclusive quando ele trabalhou no Corinthians e tudo mais, você acha que esse conhecimento de causa mesmo, de ser daqui, do seu país, vai ser um fator muito eminente para que seja uma boa Olimpíadas, e é isso que faltou para a técnica Pia na última Copa do Mundo? na última Copa, na Olimpíada. O entrosamento, ele é importante tanto entre as atletas quanto comissão em atleta, e eu acho que a Pia viveu um momento muito turbulento aqui, troca de vários presidentes, vários escândalos ali dentro da CBF, tendo sempre que recomeçar seu trabalho, eu gosto assim do trabalho da Pia, algumas ideias que ela tem, eu acho importante, mas eu acho que faltou um pouquinho da parte dela entrosar com as atletas, eu acho que isso fica muito importante também, até porque nem todas as atletas falam inglês, nem todas dominam outra língua, e você vê, ela ficou um grande período aqui no Brasil, e não dava entrevista em português, e eu acho que isso jamais seria admitido se um treinador ou treinadora brasileira chegasse nos Estados Unidos e passasse todo esse período falando português, entende? Então, esses pequenos detalhes fizeram a diferença, e o Arthur, ele tem uma forma de trabalhar, ele já conhece as atletas, e isso faz muita diferença, ele vai saber abordar, ele vai saber falar, tanto as que trabalharam com ele, quanto as que não trabalharam, porque ele observava até para poder trazer, talvez, para o seu clube, a época, ou até mesmo para anular a qualidade dessa atleta, e a Pia, principalmente, na última participação dela, enfatizando bem o último jogo contra a Jamaica, parecia, demonstrou, ficou visível, que ela não conhecia o seu próprio grupo, a sua própria atleta qualidade, então, isso afeta, você tem que estar 100% focada, 100% concentrada, 100% entrosada com o seu grupo, para atingir um objetivo, que era o que era mostrado, o que a Espanha chega a essa conquista, teve vários problemas, várias atletas desistiram, porque teve problemas internos, mas elas, junto com a missão, nem tanto com o treinador, mas se fecharam para um objetivo maior delas, e isso foi uma força, uma potência, que as levou ao título, né, então, eu acho que isso é muito importante, num grupo, é um esporte coletivo, então, necessita de todo mundo, eu acho que essa foi a diferença entre, hoje, o Arthur, estar lá apresentando o seu trabalho, e o trabalho feito pela PIA, muita turbulência também.